Quantos anagramas, começados pela letra M... O primeiro passo do método MPP é subliar o que o programa quer, né? É as marcações. Quantos anagramas, começados pela letra M, possuem a palavra mostarda? E aí, marcar o anagrama é o quê? Anagrama é permutação. Eu não vou ficar aqui de quiri-quiri corococó com a questão. Eu não vou, Renato. Eu não vou ficar aqui trocando ideia com a questão. Os alunos, eles gostam de trocar ideia com a questão. Irmão, falou anagrama é permutação. Vai e resolve. Irmão, prova é tempo. Você tem que olhar a questão e já saber. Esse é o método, pô. Palavrinha mágica, anagrama, opa. Permutação. Mas cai do céu, Marcos? Claro que não. É muita bundinha na cadeira e está prática, né? Vambora. Aí você já gravou, né, Renato? Que, pô, fez o curso, o método e tal. Já está lá. Anagrama é permutação. E permutação está associada aqui. É a troca. A troca. Não é isso? Você trocar as letras de posição. E quem dá isso para a gente, Renato? O fatorial. O fatorial. Não é isso? Trocando uma ideia. Vamos trocar uma ideia rapidamente do fatorial? Vamos, vamos, vamos. Vamos lá? Então está aqui. Começando com um basicão. Dois fatorial. O que é dois fatorial, galera? Manda ver, Renato. O fatorial é você pegar o número e ir multiplicando por todos os questionamentos até onde? Até a unidade. Que é isso? Um. É um. Então quem é dois fatorial? Aí você vai abrir. Quem é o dois fatorial? Vez um, né? Que vai dar quanto, Renato? Dois. Dois. E assim, isso daqui você vai ler dois fatorial, né? Para ler dois. Aí quando tiver, bota aí o três fatorial, bota o três fatorial. Bota o quatro fatorial, que a gente vai ter o quatro fatorial. Aí o cara quer ler. Ah, o que é isso? Dois, três, quatro. Está errado. Está, porque é matemática, é português, né? É o dois fatorial, três fatorial, quatro fatorial, fatorial de dois, fatorial de três, fatorial de quatro, essas coisas. E a técnica é a mesma, é abrir o número até a unidade, como o Renato falou. Então, como ficaria o três fatorial? Três vezes dois, vezes um, que dá seis. Agora vocês vão falar para a gente, quatro fatorial, como é que fica? Joga no bate-papo para a gente. Vamos lá, Renato. Vai olhar aí no Face. Vou olhar no Face. Vai olhar no Face aí também. Vamos lá, coloca aí no Facebook, como ficaria quatro fatorial. Vou olhar no Face aqui. Beleza? Por exemplo, a palavra tem quatro letras. Para saber o número de anagramas, é quatro fatorial. Exatamente. Mete fatorial neles, não troca ideia. A palavra tem três letras. Mete fatorial neles. Vai ser três fatorial. E assim sucessivamente. Então, o conceito é bem tranquilo. A galera aqui do Coisa já respondeu, do YouTube. Respondeu. A galera do Face, está vendo aí, dois, três. Quatro, três, dois, um. Sensacional, né? Maravilha. Vamos lá. Então, vamos lá. Como é que ficou essa brincadeira? Galera do YouTube, do Face também botou. Quatro, três, dois, um. E essa interação, o nosso combustível, galera. A gente não pode estar falando aqui com as paredes. É como se fosse um diferencial. Vamos cair dentro. Quatro, três, dois, um. Bota aí. Manda ver, Renato. Então, vai ficar quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, que dá 24. Ok. Exatamente. Então, esse bate-papo que a gente faz, né, Renato? É para não ter gritaria lá na frente. Estão preparando vocês. Estão preparando o que vai acontecer. E aí você vai entender bem melhor. Tá legal? Já chama aí a barrinha para a gente atacar a questão. Vamos lá. Primeiro passo é verificar quantas letras tem a palavra mostarda e se ela tem letra repetida. Eu vou colocar aqui novamente, Marcão. Beleza. Mostarda. Fica melhor para ver, né? Sim, sim. Mostarda. Ok? Quantas letras tem a palavra mostarda, Renato? Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Exatamente. Oito letras. Só que aí já tem uma restrição, Renatão. Qual é a restrição? Tem que começar com a letra M. Então, sempre que ele falar, começa e termina, eu vou colocar aqui. São quantas letras? Oito. Oito traços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Então, essa primeira letra aqui, ela está presa. Obrigatoriamente, a primeira letra tem que ser M. E a letra M não aparece mais em lugar nenhum. Ou seja, ela não vai participar do pagode. Não vai. Ela não vai permutar. A gente pode até cancelar ela aqui, né? Exatamente. Ela já está ali. Então, o samba agora, ele está focado nas sete letras restantes. Sim ou não? Exatamente. Só que, tem um porém. Dentro dessas sete, nós temos duas que se repetem. A letra A. Ou seja, ela se repete quantas vezes? Duas vezes. Ah, Renato e Marcão, é permutação com repetição? Exatamente. É intuitivo, pessoal. Tem coisas na matemática. A matemática, ela vai conversando com você. Ela vai trocando uma ideia. A gente sempre fala que não é para adivinhar nada, né? Se for para adivinhar, adivinha o número da cena, porque é bem melhor. Está tudo ali. Pô, mostarda. Você vai, pô, é anagrama? É permutação? Sim. Só que é permutação com? Repetição. Ah, eu vi no livro que tem uma fórmula para permutação com repetição. Tudo bem. Se você faz, nada contra. É o método que você aprendeu no livro. Aqui no método MPP, a gente vai sem fórmula bem mais rápido. Exatamente. É só você fazer normalmente e dividir pela repetição. Isso, exatamente. É isso, sem blá, blá, blá. Se você fosse fazer normalmente, seria 7 fatorial. 7 letras, 7 fatorial. Só que tem duas letras que se repetem. Então, eu divido por 2 fatorial. Acabou. Irmão, tem letra repetida? Divide. Caraca, não precisa ficar aí preso a essas coisas aí de fórmula, engessado, né? Cara, vem ser feliz. A luz chegou. Bota a mão nos olhos. Bota a mão nos olhos. Então, vamos lá. Agora, para resolver isso, como é que a gente vai fazer? Esse daí vai ter que abrir tudo, porque é 2 fatorial, né? Exatamente. Mas aí vai ficar como? Fala aí para a galera. Quem é 7 fatorial? Fala para a galera. Deixa a galera fazer. Ah, então joga aí. Porque a gente fica empolgado e nem... Eu estou vendo aqui que no Facebook já botaram até o gabarito. Eu também, olha. Manda aí, a galera do YouTube mandou aí. Renato, está sensacional. Ih, moleque. Ficou lindo, hein? Está sensacional. Olha o Schmidt aí, parceiro. Está sensacional o Schmidt na área, galera aí. Pessoal, viu a palavra anagrama? É permutação. Mete permutação neles. Vamos embora. Está sim, mano. Quantidade de letras aí. O Renato já quebrou. 7 letras. 7 fatorial. Vamos embora. Só que tem que dividir. Por que tem que dividir? Vamos lá. Porque tem letra repetida. 2 fatorial. 2 fatorial. Eu estou mais de branco ainda. Vamos lá. Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, né? Sobre o 2 fatorial. A ideia é você abrir até o de baixo. Para quê, Renato? Para... Puf. Meteu o pé. Aí vai ficar como a brincadeira? 7 vezes 6. Começa de trás para frente. Vai ficar melhor. Fica mais gostosinho. 3 vezes 4. 12. 12 vezes 6. 60. 360 vezes 7. Está comigo. 2,520, né? Vai dar 0,2,4. 21,4. O que é isso, moleque? Porra, gostou disso. Letra C. Marco V, né? Letra C de... De chargento. De chargento. De 20, você... C de soldado. C de soldado. O que é isso. E aí?